Eu acho que a principal ferramenta que o investidor tem hoje para se proteger é a diversificação. Então, num cenário com tanta incerteza, o que a gente não recomenda é concentrar investimentos em nenhum ativo específico, porque vai ser muito difícil acertar o tempo de maturação ou retomada daquele ativo. Então, acho que para o investidor, nesse cenário de incerteza, ter uma carteira diversificada é super importante. Acho que a renda fixa ainda vai ser um ativo muito importante e muito rentável no próximo ano, mas a gente não deixa de manter uma alocação em Bolsa, porque na medida que o cenário melhora, a Bolsa tende a recuperar e ela pode recuperar muito rápido. Acho que principalmente no Brasil, a Bolsa ainda está em patamar bastante baixo. Então, é difícil falar isso, vamos esperar para ter um cenário mais claro, porque depois que esse cenário chega, a Bolsa sobe muito rápido e a gente perde a oportunidade. Então, eu acredito que ter uma carteira diversificada é a melhor ferramenta para o investidor aproveitar de oportunidades e, ao mesmo tempo, se proteger num cenário que ainda tem muita incerteza para 2024.